Música Passava na ponta direita do Atlético, era para Toninho Cerezo, cortou Júnior, Andrade apanhou o rebote, lançou Nunes, senta ao centro, bateu em Silvestre, voltou para Nunes, fecha o furacão do Mengão. Campeão, bateu a Silvestre, fumaça de gol, apontou, tirou o gol, do Flamengo, pode ser o gol do campeonato, Mengão Brasil, Nunes, nove, é a camisa dele. Indivíduo competente, o Nunes, tem peixe na rede do Atlético, choveu na Horta do Mengão Brasil, 37 minutos corridos, esse tempo. Aplausos